Bruno Vieira na área e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no YouTube. 20º episódio da série Países de uma Medalha na Área. Sempre bom lembrar que esta série foi pedido de um inscrito aqui do canal. E, como eu sempre falo, aqui no Olimpismo em Foco o seu pedido é uma ordem. E, sem mais delongas, pessoal, vamos viajar pela história. Hussein Ahmed Salah foi um dos grandes maratonistas da década de 80. E os seus resultados no ciclo olímpico para os Jogos de 1988 em Seul provam isto. No ano de 1985, ele foi campeão africano na cidade do Cairo com o tempo de 2 horas 23 minutos e 1 segundo. Ele foi campeão da Copa do Mundo em Hiroshima com 2,08,09. E, ainda em 1985, ele ganhou a Medalha de Prata na Maratona de Nova York com o tempo de 2,12,27. No ano de 1986, o Hussein Ahmed Salah teve um dos grandes resultados de sua carreira, já que ele venceu a Maratona de Paris com o tempo de 2,12,44. No ano de 1987, o Hussein Ahmed Salah foi prata no Mundial disputado em Roma com o tempo de 2,12,30. Com estas ótimas credenciais e um cartão de visitas excepcional, era óbvio que o de Bolt iria brigar por uma medalha olímpica nos Jogos de 1988 em Seul. Nos Jogos Olímpicos, o ouro foi de Gelindo Bordin da Itália, 2,10,32. A prata de Douglas Wakihuri do Quênia, com 2,10,47. Hussein Ahmed Salah foi bronze com 2,10,59. E o Takeyuki, na Kayama do Japão, fez 2,11,05. Ou seja, por 6 segundos o de Bolt tem uma medalha olímpica para contar. Para você aí que acha, ah, um segundo é bobagem. É, meu amigo, um segundo no esporte é muita coisa. E ainda mais no esporte de alto rendimento em uma Olimpíada. Um décimo de segundo já é muita coisa. Pois um segundo, então, é algo absurdo. Após esta medalha olímpica, o de Bolt não teve mais tanto brilho assim nos Jogos Olímpicos e não chegou mais tão perto assim de conseguir um segundo tento no maior evento esportivo do planeta. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Por gentileza, pessoal, deixa aí o seu like neste vídeo que é muito importante para o YouTube indicar o conteúdo para outras pessoas. Deixa aí o seu comentário do que você achou do conteúdo. E se você tiver uma sugestão, deixa aí na caixa de comentários também porque eu vou ler e a sua sugestão em breve se tornará uma pauta aqui do Olimpismo em Foco, ok, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e eu fui!